Olá meus amigos e minhas amigas, hoje para nós é um dia muito importante e com muita alegria, porque estamos recebendo aqui na cidade de Campinas o nosso amigo, nosso companheiro, nosso campeão de voto Celso Russomano. Deputado, seja bem vindo na cidade de Campinas. Obrigado deputado Roberto. O deputado Roberto Alves é uma pessoa que luta muito pela pela cidade de Campinas e por toda essa região. Por isso nós viemos aqui para fazer um pouco de campanha juntos, vamos andar juntos, porque no PRB é assim, nós somos muito unidos. A nossa bancada é unida e é assim que a gente constrói o Brasil, né? Unidos em defesa do Brasil, não é verdade? Por isso que o PRB é 10. Por isso que o PRB é 10. Não esqueça, vai votar? Vote 10.